Você sabe para que serve um sensor de fim de curso? Olha, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês um exemplo na prática de como usar esses sensores e aí destravar as suas ideias makers. O que vocês acham? Nós construímos uma casa, na verdade, só a parte da frente, para simular o uso real do sensor de fim de curso. Aqui a gente vai ver ele atuando nessa porta principal, identificando se ela está aberta ou fechada. Hum, olha só, vale a pena ficar aqui até o final para vocês descobrirem qual é o tipo de sensor fim de curso que nós utilizamos aqui e também aprender como integrar o Arduino nesse projeto de automação. Isso, olha, nós vamos inclusive mostrar a programação que fizemos. Está começando mais um vídeo da série Acende a Lâmpada, para dar aí uma luz nas suas ideias por aí. Quero aprender então como usar corretamente um sensor fim de curso? Então vem comigo! Sejam todos muito bem-vindos! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar aqui bem rapidinho. Meu nome é Flávio Guimarães e eu sou formado em Ciências da Computação. Já trabalho há quase 30 anos desenvolvendo tecnologias e também com especialidade em software e também em projetos com Arduino. Olha só, para dividir aqui esse conhecimento de forma assim simples e bem divertida, eu criei o canal Brincando com Ideias e também os cursos Arduino.net e Robótica.net. Nos dois cursos, você aprende programação com linguagem Arduino. Os fundamentos da eletrônica também você aprende e desenvolve os seus próprios projetos de tecnologia. É só entrar no link que está aqui na descrição desse vídeo e falar com a nossa equipe lá no chat. Assim você conhece as aulas e se torna um maker que domina as próprias criações. O que você acha? E pessoal, quem quiser dominar a tecnologia, com certeza vai querer conhecer o software da Altium. A Altium está oferecendo esse vídeo aqui para apresentar um software muito top, muito especial para desenho de placas PCB. As placas de circuito impresso, sabe? Olha, por isso, clica no nosso link exclusivo, que também está na descrição aqui do vídeo, para você baixar um teste gratuito desse software e conhecer o que a Altium pode fazer por você. Combinado? E agora vem cá, vamos conhecer qual é o sensor fim de curso que nós usamos com o nosso Arduino Uno aqui nesse projeto, hein pessoal? Vamos lá? Combinado? Olha só. Sem fazer aqui muito mistério, nós estamos usando no nosso portão, na nossa porta, um sensor chamado Heed Switch. Mas para que ele serve, né? Olha, sensores fim de curso são dispositivos que servem para identificar que um motor, ele chegou no final do seu campo de movimento. No final. Daí que vem esse nome, né? Fim de curso. O curso no sentido de movimento. Ou seja, é o fim de um trajeto. O fim de um espaço de movimento. O Heed Switch, ele é apenas um dos sensores fim de curso que existem e podem ser utilizados. Na estrutura do Heed Switch, a gente encontra duas lâminas que ficam dentro de uma cápsula de vidro. Essas lâminas, elas são hermeticamente seladas e só se movimentam com a ação de campo magnético. Ou seja, pessoal, elas só encostam umas nas outras se a gente aproximar um imã perto do Heed Switch. Quando o imã se aproxima, as lâminas se tocam e isso faz com que feche o contato elétrico. É como se fosse um botão sendo apertado. Em outras palavras, o sensor entra em ação e o Arduino recebe o sinal indicando o fim de curso. E aonde que a gente aplica isso, né? Olha só. Eu tenho aqui dois exemplos, tá? Para mostrar para vocês. E o primeiro não é um projeto que nós vamos ver hoje aqui em detalhes. Olha, eu vou resgatar aqui um projeto mais antigo que nós já montamos e ensinamos o como programar aqui no canal. É o nosso projeto elevador. Eu vou deixar aqui um card, olha, aqui na tela, aqui em cima. Eu vou deixar o vídeo onde a gente mostra aqui todos os detalhes e ensina como que você pode construir ele aí na sua casa. Olha, um elevador bem legal, automatizado para você mostrar o andar e tudo mais. Aqui nós usamos o sensor fim de curso e também programamos o Arduino para fazer o elevador parar em cada um dos andares. Ou seja, o sensor é importante porque o motor sozinho não faz ideia de onde, em qual andar a cabine do elevador está. Por isso que o elevador em si tem um imã na cabine, enquanto em cada um dos andares nós temos um sensor de fim de curso. Nesse exemplo, então, o sensor não identifica apenas o final, mas sim os estágios do percurso, ou seja, os andares do prédio. Olha que legal. E ele é bem divertido e não é assim um desafio tão grande para você replicar aí na sua bancada, sabia? Olha, então fica aí a dica e deixa aqui nos comentários se vocês conseguiram replicar ele por aí. O que você acha? Eu quero saber, hein? E agora vamos lá finalmente para o projeto do dia. Temos essa casa que soma um aviso sonoro de acordo com o modo de funcionamento toda vez que a porta está aberta. Nós colocamos o head switch no batente da porta, bem na passagem de entrada da casa. Já na porta, nós temos aqui um imã que vai entrar em ação com o sensor de fim de curso. Quando a porta se fecha, o imã fica perto do sensor. Daí o Arduino que está lendo o sinal do sensor identifica que a porta está fechada. Quando a porta se abre, o imã se afasta e ele passa para o circuito que o alerta deve ser acionado. O alarme fica bipando sem parar intermitentemente até que a porta se feche de novo. Eu sei que deve ter gente aí se coçando para perguntar. Professor, mas o módulo aí não poderia enviar esse sinal direto para o relé? Não precisaria de um Arduino programado aí? Calma que eu vou explicar, pessoal. Olha, para colocar inteligência nesse nosso sistema, nós temos dois modos de funcionamento. O primeiro é o que eu apresentei agora, como se fosse um lembrete de porta aberta, certo? Assim, quando eu abro, ele só avisa. Aliás, esse módulo é bem parecido com os avisos das portas de geladeira. Vocês já viram esse aviso? É quando a gente deixa na porta aberta e a temperatura do lado de fora começa a alterar a de dentro e daí ele solta esse alerta. Ou seja, ele conta, inclusive, o tempo em que a porta fica aberta para que você vá lá e feche. Mas olha, esse é apenas um modo. O segundo modo seria o de um alarme residencial. Por isso eu coloquei aqui esse botão no projeto. Com a porta fechada, nós apertamos aqui o botão e após o bip de aviso, o alarme vai ficar ativo. Agora, ao abrir a porta, o buzzer faz um barulho muito mais parecido com o de um alarme. Será que um simples relé conseguiria fazer isso? Então, vamos dar aqui uma olhadinha em como nós programamos isso. Vem cá comigo. Como de costume, vamos primeiro aqui entender o circuito que nós temos em nossa casa aqui com o Arduino. Simplesmente ligamos no Arduino Uno, o buzzer, o sensor, o head switch, o sensor fim de curso, e também aqui um botão. Nesse caso, o botão é só para a gente informar para o sistema o modo que a gente quer. Se a gente quer alarme ou se a gente quer só aviso de porta aberta. Bom, o buzzer, que vai nos emitir o som, tanto o bipzinho ou o alarme, né? Então, nós temos o negativo do buzzer no GND e o buzzer que estamos utilizando é um buzzer de 5 volts. Então, ligamos o positivo dele direto na porta 11, tá? É um buzzer bem simplesinho, pequenininho, por isso a gente pode ligar ele direto no Arduino. Não precisamos de nenhum circuito. Mas, para você não ficar na dúvida, eu recomendo você procurar por um módulo buzzer para o Arduino. Aí ele vai vir com uma plaquinha, às vezes parecido com essa plaquinha aqui do head switch, azul, preto, vermelho, não importa a cor, mas a plaquinha já vai ter um circuitinho, além do buzzer, com tudo já pronto para você ligar o buzzer no seu Arduino. Provavelmente, além dessas duas conexões que nós mostramos, você vai ter uma conexão para ligar direto nos 5 volts também, tá? Dependendo do seu módulo que você comprar. E eu super recomendo, fica até tranquilo para você não se preocupar com nada do circuito elétrico. Depois, nós temos, então, um head switch. Veja ele, como ele é um módulo, então nós temos o negativo e também o positivo. Os dois estão ligados aqui no sensor. O que nós temos aqui, inclusive nesse último pino, desconsidere, tá? Porque aqui é como se a gente não tivesse ligado nada. Nós ligamos apenas o negativo no GND e o positivo nesse mais aqui, que seria o VCC. Nesse caso, o 5 volts que está ligado aqui. Depois, nesse D0, tá? É onde nós temos o sinal digital de quando existe algum imã detectado, né? Ou seja, é um simples sinal que vai estar ligado ou desligado, relacionado a ter um imã presente ou não. E aí, esse sinal nós vamos ligar na porta 7. Aqui na porta 7 do Arduino, a porta digital. O botão que nós vamos usar para mudar o modo de funcionamento, estamos ligando na porta 6, o outro terminal do botão no GND. Agora que nós entendemos, então, a lógica de funcionamento, vamos para o funcionamento do programa. Mas, antes é importante você reparar o seguinte. Olha só, o funcionamento desse head switch, ele se equipara a um botão. Ou seja, se em vez de colocar esse módulo nessa mesma porta 7, nós tivéssemos colocado um botão, não exatamente esse, mas um outro botão, ligando o botão, um terminal no GND e o outro terminal aqui no 7, nós teríamos também a mesma função do fim de curso, porém, pelo botão. Então, atenção porque existem alguns dispositivos fins de curso que eles funcionam como um botão, como uma chave de contato. Então, se você não tiver um módulo head switch e apenas essa chave de contato, você pode também utilizar dessa forma, tá bom? Um terminal você liga na porta 7 e o outro terminal você liga no GND. Combinado? Bom, bora lá para o programa. E lembrando, tá pessoal, tanto esse sketch quanto o esquema de ligação está aí na descrição do vídeo para vocês baixarem, certo? Todo esse trabalho que a gente teve de preparar, estou tendo aqui de ensinar, não esquece de dar um joinha, combinado? É o melhor prêmio, o melhor retorno que você pode dar para a gente é de você dar aí um joinha e até colocar nos comentários também com informações que você possa mandar para a gente, isso é muito legal. Bom, então aqui nós temos, logo no início, o pushbutton, né? Que é a função que nós criamos, a biblioteca que nós criamos lá no curso de arduino.net para exercitar lá, os alunos eles fazem essa biblioteca. Olha só, hein? Quem é aluno do curso sabe fazer biblioteca para o Arduino até, hein? O objetivo não é tanto fazer biblioteca, apesar de que é muito legal também, mas o objetivo maior é que o aluno conheça como que uma biblioteca funciona por dentro para ele poder saber, né? Quando ele usa uma biblioteca de outra pessoa, para ele saber ir lá e conhecer o que tem dentro, como que funciona. Depois nós temos aqui a configuração dos pinos. Então, olha, onde o buzzer está ligado é o 11, onde o sensor está ligado é o 7 e aquele botão é o 6. Algumas definições só para controle. Depois nós temos aqui o início do objeto, botão, para controlar o botão. Então, algumas particularidades do botão, como o efeito bouncing, enfim, algumas questões assim, elas já estão tratadas nessa biblioteca. Por isso que a biblioteca ajuda, tá? Criamos duas funções, sirene e porta aberta, basicamente. Aqui vamos iniciar o setup configurando as portas, né? Como input, output e o principal aqui do sketch está no loop, onde ele lê o botão e depois ele verifica, né? Se houve aqui um, cadê aqui, sensor, se está fechado. Aqui, olha, se o botão foi apertado, né? E o sensor está fechado, então o que ele vai fazer? Ele vai mudar aqui o estado do alarme, tá? Então, de acordo com o botão pressionado, ele muda o estado do alarme e depois aqui ele vai dar aquele sinalzinho sonoro usando essa função tone, né? O tone que dá aquele sinalzinho sonoro para a gente perceber, olha, que o sistema mudou de modo, né? Então, é esse trecho aqui da lógica, basicamente, para controlar essa mudança de modo. Apertou o botão, muda de modo. Olha lá, voltou no modo anterior, tá vendo? Cada vez que eu aperto, ele inverte o estado, né, do alarme. Depois nós temos aqui, se o estado do alarme está ligado e o sensor for aberto, então, o que ele faz? Ele toca a sirene. Agora, se o alarme, né, o estado do alarme está desligado, então, se for a porta aberta, o que ele faz? Ele avisa a porta aberta. São dois avisos que a gente percebeu que ele dá, porém, de forma diferente, de acordo com o estado. Então, o pulo do gato, pessoal, que a gente está entregando para vocês aqui, é a variável de estado. É uma das coisas que a gente reforça muito lá para os alunos, sempre que a gente tem alguma live, algum encontro. Poxa, professor, como que eu faço isso? Muitas vezes, para fazer uma lógica, a gente precisa ali usar variáveis. E, em algumas situações, em muitas, eu diria, a gente utiliza a variável de estado. Ou seja, esse estado do sensor é uma variável que guarda, dentro da memória do Arduino, a informação de como que está o sistema, qual é o estado do sistema. Ele está em alarme ou ele está em aviso? Olha que bacana, hein? Fica esse pulo do gato aí para vocês. Depois, aqui embaixo, as funções, simplesmente, que vão tocar ou o alarme ou o alerta. Beleza? E olha só, hein? Todo esse trabalho que a gente teve para tentar fazer com que fique aí da forma mais didática possível, merece um joinha, não merece não? Então, lembra de deixar o like e, olha, também anota essa dica aí que vale ouro. Para você usar um head switch, ter conhecimento sobre elétrica é uma coisa indispensável, sabia? Olha, porque se você for ligar ali o sensor numa carga inadequada, provavelmente você vai queimar os contatos ou até corroer a superfície dele. Em outros casos, você pode também prejudicar o seu Arduino. Olha, em um dano desses, é praticamente irreversível. Você danifica o componente ou o Arduino para sempre. Então, para dominar bem a base dos conhecimentos de elétrica e também da eletrônica, que está muito relacionado, eu recomendo o curso de arduino.net e também, viu, o curso de robótica.net. As aulas dos dois cursos abordam esses princípios e os cuidados que você tem que ter para você não correr risco de perder aí uma placa ou um módulo, né? Olha só, o site dos dois cursos está linkado na descrição desse vídeo. É só você clicar lá e falar com o nosso time, que eles estão esperando lá no chat. Fechado? Bom, pessoal, esse aqui foi mais um vídeo oferecido pela Altium. Pois é, a Altium é a empresa que desenvolve softwares para desenho de placas de circuito impresso. Softwares profissionais, muito top. Se você quiser saber o que a Altium pode fazer por você, então clica no link exclusivo que também está na descrição aqui desse vídeo, ok? E olha, como de costume, pessoal, nós vamos ver agora os comentários dessa semana, pois é, que vocês mesmos deixaram aqui para a gente no canal. Muito obrigado, pessoal! Eu fico muito feliz com os elogios e por estarem acompanhando o canal. Olha, continuem também usando esse conhecimento que vocês levam aqui dos conteúdos para transformar os seus projetos ou os seus robôs em invenções criativas, e por que não, né? Bastante divertidas. Obrigado pela participação, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!